O que representa a Telebrasil para o setor de telecomunicações no país? Eu acho que a Telebrasil é um foro muito importante, onde todos nós temos a oportunidade de nos reunir. Aqui nos reunimos, conversamos, abrimos matéria para debates, que eu acho que são muito importantes para nós continuar a evolução, evoluindo no setor das telecomunicações. O setor das telecomunicações é um setor muito dinâmico a nível mundial e tem que mudar, muda constantemente a nível mundial e também tem que mudar no Brasil. E este é um foro onde nós podemos discutir essas mudanças. Quais as consequências da privatização para o setor? Eu acho que as principais consequências são muito difíceis de identificar, são tantas. Mas uma questão que eu acho que é muito importante que você poderá identificar é que eu sou estrangeira. A verdade é que a privatização deu a oportunidade de capitais estrangeiros vir para investir no Brasil, vir para trazer não só recursos financeiros, que eu acho que qualquer país gosta de ter recursos financeiros do estrangeiro, mas além disso, tecnologia, conhecimentos, experiências de outros países. O Brasil, eu fiquei muito bem impressionada porque o modelo brasileiro da privatização tomou em consideração realmente a experiência dos outros países que já tinham passado por essa situação. E tomando em conta todas as experiências, os erros e os acertos, o governo brasileiro decidiu por um modelo que eu acho que é o melhor que até agora tem sido feito. E isso foi um pouco também por a participação dos estrangeiros que contribuíram com a sua experiência. Eu acho que isso é um fator muito importante. Como a Embratel pode contribuir para o tema do painel, que é compartilhamento de internexões e e-mail? Olha, a Embratel é a empresa que mais interconexões tem no Brasil. Nós temos interconexões com 117 empresas distintas. Nós temos que nos interconectar com cada uma das operadoras regionais, não só as concessionárias, mas também com as espelhos. Temos que nos interconectar com as operadoras celulares, tanto da banda A como da banda B, como aqueles dos serviços especializados. Então, nenhuma outra empresa no Brasil tem mais interconexões que a Embratel. Nós precisamos dessas interconexões para poder fornecer nossos serviços ao público em geral. Para nós é essencial ter essa interconexão, assim como para outras empresas se interconectar conosco. A reforma tributária tem sido amplamente discutida no setor. Qual a sua opinião sobre o assunto? Olha, eu acho que a indústria das telecomunicações é a galinha dos ovos de ouro. Mas o pouco que acontece é que se você continua agravando o setor que tem que se desenvolver no país, você vai matar essa galinha. É provado a nível mundial que por cada real que você invista em telecomunicações, você produz em repercussões econômicas, crescimento, vagas de trabalho, emprego, três reais. Então, se você investe um, você cria três. Mas se por impostos você desse um está tirando mais de 50%, então você está tendo um resultado econômico muito menor. Esse multiplicador do que eu estou falando, de três a um, então só se multiplica por a metade. Eu acho que se todos nós formos um pouco mais criativos, um pouco mais dinâmicos, um jeito de pensar, nós teríamos consciência que entre maior seja, o mais econômico sejam os serviços no público, o público vai usar mais esses serviços e vai ter mais ingressos no setor público. No próximo ano será lançado o Tele Brasil Notícias. O que representa para o setor ter um programa de televisão específico? Eu acho que é uma ideia brilhante. Seguro vou estar ligada. Você me tens só que dizer agora que vou estar lá. Não, o que eu estava falando, o setor das telecomunicações a nível mundial, qualquer país do mundo, gera um monte de notícias. Todos nós que estamos no setor, em realidade, temos muito pouco tempo. Temos que estar trabalhando, temos que estar fazendo tudo o que está conforme a nossas responsabilidades. A verdade, não temos tempo de ler tudo o que aparece, e nos jornais, todos. Eu acho que a possibilidade de concentrar essa informação e dar a síntese é uma oportunidade ótima. Para mim vai ser maravilhoso. Sobretudo a fofoca. E aí E aí Tchau, tchau.